O Johnny e Rafael, o que você vai cantar pra nós aí? Vai fazer uma aquela de boteco que o povo gosta mesmo Boteco? É, aquela da noite mesmo Então canta aí Poxa aí, Johnny Quanto tempo falta para eu lhe esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e mulher Não quero pagamento para me deitar Junto com você estrangula meu riso Vem seu amor, que dele eu não preciso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eeeh, eeeh Bem, bem Nossa relação acaba assim, assim Não, não, não Como um caramelo que chegasse ao fim Uma boca vermelha de uma dama louca Nossa, o meu dinheiro está a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Não, 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 não Pode abraçar me gosque, todo foi mal Nada me preocupa que eu marginei Oh, 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 oh Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, 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 oh Hey, hey, baby Johnny, Rafael, é o Revista Sertaneja, hoje é sabadão